Olá, meu nome é Albert Cabalé e esse é o canal do Velho General. Nesse vídeo eu gostaria de passar algumas informações, algumas notícias e fazer alguns comentários sobre a questão da Ucrânia. Antes de começar, eu peço, como sempre, que você se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo, porque isso ajuda a gente a crescer. Mas vamos aos comentários logo depois da vinheta. Os Estados Unidos e os europeus divulgaram mais sanções contra a Rússia hoje e deixaram claro que estão mantendo medidas ainda mais duras na reserva para o caso de uma invasão total da Ucrânia por Moscou. Os americanos anunciaram restrições contra dois bancos russos, contra a dívida soberana da Rússia e contra representantes das elites da Rússia. Além disso, cidadãos americanos não podem mais fazer transações, nenhuma transação comercial, financeira ou de investimento com as repúblicas populares de Donetsk e Luhansk, que foram reconhecidas pelo Vladimir Putin. A União Europeia vai colocar numa lista negra todos os membros da Duma, do parlamento russo, que votaram pelo reconhecimento do Donetsk e Luhansk, congelando os bens e proibindo viagens. A Grã-Bretanha acompanhou os Estados Unidos e anunciou restrições que proíbem a Rússia de emitir novos títulos nos seus mercados. Ontem, a Alemanha já tinha anunciado o congelamento da certificação do gasoduto Nord Stream 2, de propriedade da estatal russa Gazprom. Mas é possível que essa medida acabe acarretando um aumento maior ainda dos preços do gás na Europa, podendo ter aí um efeito inverso, podendo ser nefasto para os próprios europeus. Quando o Joe Biden anunciou as sanções, ele disse que ele tomaria medidas robustas para garantir que a dor das sanções aplicadas seja direcionada à economia russa e não à americana, não à ocidental. Mas até aqui, nenhuma das medidas anunciadas visou diretamente a figura, a pessoa do presidente Vladimir Putin. E também não se espera que tenha grandes consequências, tenha consequências muito graves, a curto e médio prazo, pelo menos, para Moscou. A Rússia tem uma reserva internacional bastante forte, 630 bilhões de dólares. Quando o Biden diz isso, que ele vai tomar medidas para garantir que a dor seja na economia russa, isso é provavelmente mais fácil de dizer do que de fazer. Os Estados Unidos e a Europa nunca tentaram cortar do comércio global uma economia de um trilhão e meio de dólares. A Rússia é um dos maiores exportadores de petróleo, gás natural, cobre, alumínio, paládio e outras commodities importantes. De acordo com dados do Banco Mundial e das Nações Unidas, desde a imposição de sanções em 2014, depois da anexação da Crimeia pela Rússia, a China passou a ser o maior destino das exportações russas. Mais sanções provavelmente vão fazer com que a Rússia aprofunde ainda mais essa relação comercial com Pequim. Muita coisa mudou ao longo dos anos. Até 10 anos atrás, mais ou menos, por exemplo, a Holanda era o principal destino de exportações da Rússia, mas foi superada pela China. As exportações russas para a Alemanha e para a Grã-Bretanha se mantiveram mais ou menos estáveis. E para a Bielorrússia aumentaram. Nas importações, a China continua sendo o principal fornecedor da Rússia, com telefones celulares, computadores, equipamentos de telecomunicação, brinquedos, têxteis, eletrônicos, etc. As exportações da China para a Rússia aumentaram muito desde 2014 e as exportações da Alemanha, que vendia muito para a Rússia, diminuíram proporcionalmente. O embaixador russo nos Estados Unidos, Anatoly Antonov, disse que as sanções ocidentais vão atingir os mercados mundiais e que vão afetar, inclusive, o bem-estar dos cidadãos norte-americanos, mas não vão forçar a Rússia a mudar sua política externa. Ele disse que não tem dúvidas de que as sanções vão atingir de forma dura os mercados financeiros e de energia no mundo todo, mas que os Estados Unidos não vão ser exceção e os americanos comuns também vão sofrer consequências pelo aumento de preços. O embaixador disse que é difícil imaginar que alguém em Washington acredite que a Rússia vai rever a sua política externa pela ameaça de restrições. Ele falou também que não se lembra de nenhum dia em que a Rússia tenha vivido sem algum tipo de restrição pelo Ocidente e que os russos aprenderam a trabalhar nessas condições, não só a sobreviver, mas também a desenvolver o país. Já o Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, disse que Moscou vai responder de forma firme às novas sanções. E ele disse que não tem dúvidas de que as sanções vão receber uma resposta forte, não necessariamente simétrica, mas calibrada e vulnerável para o lado norte-americano. Ele ressaltou que a Rússia é capaz de minimizar os danos das sanções e que isso não vai ser suficiente para impedir que o país defenda os seus interesses. Na Ucrânia, ontem, depois que o Vladimir Putin reconheceu a independência de Donetsk e Luhansk e foi autorizado o envio de tropas para a região, com a justificativa de que os acordos de Minsk não foram cumpridos por Kiev, o Partido Plataforma da Oposição pela Vida da Ucrânia pediu a renúncia do presidente Volodymyr Zelensky. Na declaração do partido, eles dizem que não foi dado nenhum passo para a implementação política dos acordos de Minsk, para a paz e a unidade, e, ao contrário, as autoridades declararam várias vezes que os acordos eram desvantajosos, exigiram revisão e simplesmente se recusaram a cumprir. Eles disseram, o partido disse que considera que o governo falhou na tarefa de restaurar a paz e reunificar o Donbass com a Ucrânia, e, portanto, esse governo tem que sair, o Zelensky tem que sair. O comunicado do partido conclui dizendo que a Ucrânia e seus cidadãos não devem pagar pela covardia, pelas ambições e irresponsabilidade dos políticos, e que a derrota do Zelensky não deve ser uma derrota para o país. Hoje, o Conselho de Segurança Nacional da Ucrânia vai decretar estado de emergência no país por 30 dias, exceto no Donetsk e Luhansk. Essa decisão deve estar sendo aprovada pelo parlamento ucraniano. Além disso, foi ordenada a convocação de mais 36 mil reservistas. O Alexei Danilov, que é secretário do Conselho Nacional de Segurança da Ucrânia, afirmou que, se houver necessidade, vai ser imposta uma lei marcial no país todo. O Putin vai tomar decisão de invadir a Ucrânia conforme vem sendo anunciado? Eu penso que não. Reconhecendo as repúblicas do Donetsk e Luhansk como independentes, e assinando tratados de cooperação e segurança com as duas, ele, de certa forma, legitimou a entrada de tropas russas na região. Ou seja, ele não estaria enviando tropas por iniciativa dele, para invadir a Ucrânia. Mas ele está enviando tropas porque essas repúblicas são independentes e solicitaram a assistência de Moscou. As sanções impostas pelo Ocidente não devem surtir os efeitos desejados. A gente viu aí que os dados, as informações mostram que o comércio com os europeus já vem diminuindo, o comércio com o Ocidente, o comércio russo com o Ocidente já vem diminuindo e aumentando com a China. Se apertar demais, a maior probabilidade é que a Rússia aumente ainda mais essa relação, interação que ela já vem incrementando com a China. Agora, as sanções podem surtir um efeito inverso e prejudicar a Europa. E, nesse caso, é possível que alguns países comecem a buscar soluções alternativas. Nesse cenário, isso é especulação minha, nesse cenário aumentaria a fragmentação entre a Europa e os Estados Unidos ou mesmo entre alguns países europeus. Há algumas pessoas que acreditam que essa autorização do parlamento, pedida pelo Putin, para que ele possa implantar tropas no exterior, sirva como um passo para que ele realmente efetive uma invasão total da Ucrânia. Eu penso que não. Eu acho que ele fez isso para poder colocar as tropas no Donetsk e Luhansk. E isso eu acho que já é uma pressão forte do lado russo sobre a Ucrânia e sobre o Ocidente, em contraposição às sanções que estão sendo aplicadas. Eu penso que guerra, guerra mesmo, não vai acontecer. Pode haver algum combate, escaramuças, troca de artilharia, como vem acontecendo de vez em quando, principalmente na região do Dombás, nas repúblicas reconhecidas pelo Putin. Mas guerra em larga escala, invasão da Ucrânia, eu penso que não. O Putin aumentou a pressão de um lado, como a gente já viu aí, reconhecendo as repúblicas e posicionando tropas, e os Estados Unidos e Europa aumentaram a pressão de outro, impondo mais sanções. No meio disso tudo está a Ucrânia. É questão de ver até que ponto os cidadãos ucranianos também não vão pressionar o seu governo por uma solução que elimine de vez essa crise, alguma solução alternativa, não sei. Enfim, pelo menos um partido aí a gente já viu que está pedindo a renúncia do Zelensky. Vamos acompanhar a situação. Esse é o canal do Velho General. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal, curta e compartilhe esse vídeo. Inscreva-se e apoie também os canais parceiros, o canal Arte da Guerra do Comandante Farinazo, o canal Ao Bom Combate do Coronel Shivers, o canal do Rogério Anitta Blyan, o canal dos Irmãos Russo e o canal do Rubem Gonzalez. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.